Entrando em King's Roar Prepare-se para se defender Selecione o seu herói Você pode abandonar seu corpo, mas nunca a sua honra Terminei Eu sou de mim Mas não mais Os adversários atacarão em 30 segundos Vou atacar nossos inimigos em seus pontos mais fracos Que a paz esteja ação das suas 5, 4, 3, 2, 1 Os adversários estão atacando Colocando Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.